Todos os postos de saúde do município estarão abertos das oito até cinco horas da tarde. E alguns pontos sem ser os postos, como a fundação, antigo prédio da Fundação Municipal de Saúde, vai estar aberto também pra vacinar a população aqui do centro da cidade. Ah, a fundação que é ali na Avenida 2, em frente ao Jardim Público. Isso, em frente ao Jardim Público. Facilita, né, quem vem pro centro pra fazer as suas compras, costuma ter um movimento bom. Vai dar uma passeadinha, já aproveita e toma a sua vacina ali. Pra vacinar também. É um dia importante também pra se aumentar um pouco esses índices de comparecimento aos postos. Isso, a gente vai estar aproveitando pra estar fazendo a atualização da carteirinha de vacina. Então, quem tiver com atraso, sua criança também está com atraso porque não dá tempo de ir durante a semana, pode aproveitar o sábado pra poder fazer a atualização das suas vacinas. Ah, então a pessoa comparece, toma vacina contra a gripe e outras também que estiverem em atraso. Isso, só levar a carteirinha de vacinação. No caso do adulto que tem vacinas em atraso, muitas vezes ele não tem essa carteirinha. Como é que ele deve proceder? Ele deve comparecer com o documento de identificação e procurar o postinho que geralmente ele se vacinava anteriormente. Se ele não lembra ou se era de uma outra cidade, comparece só com o documento, que aí os funcionários vão verificar e vão fazer as vacinações de acordo com a faixa etária do adulto. Os grupos prioritários, a gente já vacinou em torno de 12.500 pessoas. Juntando com outros grupos, que é os de comorbidades e sem comorbidades, sem doenças crônicas, a gente tem, somando tudo, 14.900 vacinados já no município. Mas esses índices ainda estão bem longe do objetivo final, que seria vacinar 90% dessa população. Isso, e o claro está com uma estimativa de vacinar 90%, mas atualmente a gente está em torno de 20% da população vacinada. E quais são esses grupos? Quem pode comparecer amanhã aos postos? Crianças, de 6 meses a 5 anos de idade, gestantes, trabalhadores da saúde, professores, idosos, as mãezinhas que tiveram seus bebês aí há pouco tempo, até 45 dias, pessoas que têm doenças crônicas. Nós também estamos vacinando os policiais, bombeiros, militares, que também fazem parte do grupo prioritário, né, para vacinação, e a população privada de liberdade, assim como os funcionários que trabalham no sistema prisional. Também são vacinados. São vacinados. Quando a gente fala em doenças crônicas, quais são algumas, assim, as mais comuns, só para que a pessoa entenda quais são os quadros em que ela tem direito a essa vacina? Doenças respiratórias, doenças cardíacas, que eu tenha uma hipertensão, diabetes ou uma doença neurológica, como um derrame, um AVC, né, então pode estar procurando os postos de vacinação.